Tecnologia para o campo, produção sustentável, eficiência produtiva em cultivos e criações são algumas das missões da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa chega aos 50 anos com muitas conquistas e novos desafios pela frente. E hoje nós conversamos sobre as novas metas da empresa com a presidente da Embrapa, Silvia Masruá. Acompanhe essa entrevista aqui com a gente. Silvia Masruá, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em Dia. Olá, Roberto. Eu que agradeço a oportunidade. Silvia, em 2023, a Embrapa completando seu primeiro cinquentenário, tanta coisa já desenvolvida, tanta coisa por vir. Mas vamos falar, Silvia, começar nossa conversa aqui com a questão de uma nova agricultura sustentável, que é uma causa muito importante para a sociedade brasileira e esse governo abraçou essa causa. Qual é o papel da Embrapa? Como ela vem trabalhando para realmente desenvolver tecnologias que garantam aí uma nova agricultura mais sustentável? Bem, Roberto, a Embrapa tem o compromisso com a produção de alimentos saudáveis e nutritivos com bases sustentáveis nas três dimensões, ambiental, econômica e social. E no decorrer desses 50 anos, ela tem desenvolvido muitas práticas sustentáveis, como, por exemplo, plantio direto. Hoje, cada vez mais, nós temos agricultura de bases biológicas, os bioinsumos. A Embrapa, no decorrer desses 50 anos, também nós avançamos com a intensificação agropecuária, mas sempre preocupado com sistemas consorciados, a integração lavoura-pecuária, a integração lavoura-pecuária-floresta, já criando modelos sustentáveis para a produção agropecuária. E, cada vez mais, o mundo cobra que a nossa agropecuária seja sustentável, né? Porque, nesse decorrer desses 50 anos, nós aumentamos aí a nossa, nós expandimos a nossa plantação para 140%. Hoje, nós temos 65 milhões de hectares de áreas plantadas, né? Há 50 anos atrás, a gente tinha 25 milhões. Então, nós aumentamos em 40 milhões, isso corresponde a 140%. Mas, por outro lado, nós aumentamos a produção e a produtividade em 580%. Então, você vê que a gente aumentou por hectare, com consciência e tecnologia, né? A nossa expansão diária foi bem menor do que o aumento da produção e da produtividade. É muito bom você falar isso, porque, desculpa te interromper, mas existe essa pressão, né? Pela proteção ambiental, mas existe, por outro lado, essa pressão por um aumento na produção de alimentos. Então, é possível ainda, mesmo com esse crescimento que já se obteve na produtividade, aumentar mais a produção de alimentos sem ter que expandir tanto a área cultivada? Sim, é possível. Inclusive, tem um plano do governo federal, liderado pelo nosso ministro, Carlos Favro. Recentemente, inclusive, participei de uma missão internacional com o Ministério, que a gente foi em outros países, inclusive, para apresentar o plano do governo federal, que é, hoje, nós temos 160 milhões de hectares de pastagem no país. E 40 milhões de hectares, eles estão aptos, têm aptidão agrícola. Então, nós podemos reaproveitar a recuperação dessas áreas degradadas e aumentar a nossa produção nessas áreas, sem precisar expandir nem mais nenhum hectare, entendeu? Só com recuperação de áreas degradadas. A gente pode dizer que, muitas vezes, a pecuária de baixa tecnologia não é a melhor opção de uso de um solo? Por isso que a gente acaba tendo áreas degradadas e que, se forem recuperadas, vão ter uma utilização mais produtiva? Sim, a gente tem muitas práticas sustentáveis. Então, muitas vezes, o produtor, ele não está adotando, às vezes, as práticas mais indicadas, né? Para aquele tipo de solo. Então, às vezes, ele precisa de uma orientação para que ele possa trabalhar com aquele tipo de solo e melhorar aquela área, recuperar aquelas áreas. Eu falei da integração lavoura-pecuária-floresta. E é um exemplo de um sistema sustentável. Você vai, um exemplo, você planta a soja, depois você coloca, quando você colhe a soja, você planta o milho, depois você entra com uma barquiária, que é uma forrageira, e aí, depois, você coloca o animal naquela mesma área para alimentar daquela barquiária, né? Com isso, você garante uma atividade econômica 365 dias ao ano para o produtor rural. Você reaproveita a matéria orgânica, a adubação daquela que foi feita para a soja, né? Para depois, ali, que você plantou milho naquela área. E você ainda consegue acompanhar o quanto aquilo está impactando no ganho de peso do animal. E muitas vezes, você pode ter até florestas, né? Eucalipto ao redor daquela área. E você consegue aumentar outros parâmetros, como o bem-estar animal. Então, você trabalha de forma, pensando nos indicadores econômicos, ambientais e sociais ao mesmo tempo. Então, são modelos que a gente tem que incentivar mais na nossa agropecuária. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, né? Como que está estruturada essa empresa brasileira de pesquisa agropecuária? Porque, afinal de contas, o nosso território é enorme, são vários estados, nós temos biomas diversos, né? Como que se insere essa empresa para fazer pesquisa voltada para uma determinada cultura, para uma determinada área? Como é que é a estruturação da Embrapa? A Embrapa foi criada inicialmente pensando em aumentar a produção, garantir, nós éramos importadores de alimentos. Então, inicialmente, garantir a nossa segurança alimentar no país. Com isso, começamos a trabalhar com essas tecnologias para o nosso tipo de clima e solo. E a gente conseguiu, além de garantir a nossa segurança alimentar, ajudar a garantir a segurança alimentar para o mundo todo, né? Hoje, somos grandes produtores e exportadores de alimentos. E o modelo que ela foi criada, inicialmente, pensou em criar as unidades que a gente chama, são três, hoje nós temos 43 centros de pesquisa pelo Brasil todo. Tem três tipos de centros de pesquisa. Então, tem os centros de pesquisa que a gente fala mais voltados a produtos, a cadeias produtivas, como a Embrapa Soja em Londrina, a Embrapa Gado de Corte em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Arroz e Feijão aqui em Goiânia. Então, aí você trabalha mais com um tipo de cadeia produtiva. Aí você tem também as unidades ecorregionais, que ela trabalha mais com os cultivos e animais mais voltados para um determinado bioma. Embrapa Pantanal, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Aí você vai para a Embrapa Amazônia Oriental, que fica em Belém, no Pará. Amazônia Ocidental fica em Manaus. Então, você começa a trabalhar, então ela desenvolveu aí, por exemplo, quando você vai para o norte, você vai trabalhar com sistemas agroflorestais. Em cada região, ela explora a pitidão daquela região. Quando você vai para o nordeste, nós temos a Embrapa Semiárido, que também é uma unidade ecorregional. Ali, vocês devem ter conhecimento quanto desenvolveu a questão da uva de mesa, que foi do sul do país. A Embrapa Vivim, que nós temos no sul do país, e foi desenvolvida lá na Embrapa Semiárido, em Petrolina, e desenvolveu toda aquela região. Isso é fantástico. A parte de fruticultura irrigada, que a gente tem lá, manga, entre outras. E temos também as unidades temáticas, é o terceiro tipo. Aí nós temos, por exemplo, a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, aqui em Brasília. Temos a Embrapa Meio Ambiente, em Jogariú, na São Paulo. A Embrapa Agricultura Digital, em Campinas, Embrapa Instrumentação e São Carlos, são unidades temáticas que trabalham com determinado tema e trabalham de modo transversal, em parceria com as outras unidades da Embrapa. A gente costuma dizer que, literalmente, a gente trabalha de A a Z, de açaí a zebu, porque realmente a gente trabalha com diversas culturas. A gente trabalha com 5 bilhões de produtores curais, a gente trabalha com pequeno, médio, grande produtor. Então, a Embrapa trabalha com essa diversidade do país. Então, no meio dessa diversidade toda, vamos destacar uma área que acho que é a sua área, inclusive, que é a questão da tecnologia digital. Como é que está a Embrapa nisso aí? Existe um trabalho aí para levar a tecnologia digital para todo tipo de produtor, seja o pequeno, o grande, como é que está? Hoje a gente fala de tecnologias como, por exemplo, inteligência artificial, internet das coisas, para vários segmentos, blockchain, isso tudo hoje já é utilizado na agropecuária brasileira. Um exemplo, hoje você usa inteligência artificial, visão computacional, para você monitorar, usando imagens de drone, monitorar as lavouras, pragas e doenças, ou para classificar frutos. Por exemplo, você passa em cima de um pomar, você pode utilizar para classificação de frutos, estimativa de safra. Você tem projetos, por exemplo, de internet das coisas, irrigação de precisão. Você pode trabalhar com os talhões, analisando a disponibilidade de água no solo e você só aplicar irrigação naquele talhão que precisa. E isso o produtor pode controlar no seu celular, por exemplo? Através de aplicar. Há o sistema de irrigação lá, a partir das análises feitas ali na umidade do solo. Exatamente. E além disso, ele pode, por exemplo, nesse caso, otimizar o uso de recursos naturais, porque ele pode economizar água, porque ele vai só aplicar onde realmente precisa. Então, tem vários trabalhos hoje, usando esse tipo de tecnologia. Hoje se fala muito da questão da certificação, dos sistemas de produção. Hoje o consumidor é muito preocupado com a questão da rastreadibilidade, origem dos alimentos que nós comemos. E hoje você pode usar a tecnologia como blockchain para ajudar nessa rastreadibilidade. Então, as tecnologias já estão no campo. Silvia Amazua, desde já convidada para voltar aqui, porque tem muita coisa para a gente conversar. Obrigado pela sua entrevista. É, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada.